A busca por Guilherme Longo terminou hoje. O principal suspeito de matar o menino Joaquim Pontimarques foi preso em Barcelona, na Espanha, depois de uma ação entre a Interpol e a polícia espanhola, às seis horas da manhã, pelo horário de Brasília. Ele está sob responsabilidade da polícia internacional e deve ser extraditado nos próximos dias. De acordo com o Ministério Público, durante esse tempo, Guilherme Longo usou o passaporte de um primo, se passando por Gustavo Raimo. A promotoria também já sabe que ele saiu do país pelo Uruguai e que já tentava até encontrar um lugar para morar em Barcelona. Guilherme já era monitorado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, que já havia recebido informações do paradeiro dele no final do ano passado. Nós recebemos a informação de que ele estaria na região do Bororel, na represa de Guarapiranga, na Grande São Paulo. Ele deve ter recebido informação sobre isso, se antecipou, se evadiu daquele local. E depois nós recebemos também nova informação, no sentido de que ele havia deixado o país. Guilherme estava foragido desde setembro de 2016. Ele havia sido beneficiado por um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Antes de fugir, o padrasto do menino deixou uma carta confessando o crime. A defesa de Guilherme pretende agora protocolar na Justiça um pedido para que ele conte a verdade sobre o conteúdo divulgado. Para que, eventualmente, ele seja remetido ao tribunal do júri, isso não possa influenciar a decisão do jurado. Chegando ao Brasil, Guilherme Longo deve seguir direto para o presídio de Tremembé. Ele é acusado de matar o menino Joaquim com uma superdosagem de insulina. O corpo do garoto foi encontrado boiando cinco dias depois, no Rio Parto. Portanto, não é confiável que foi concedida liberdade provisória e ele quebrou as condições impostas. Acreditamos que teve apoio de amigos, apoio econômico, da família, para poder se manter tanto tempo foragido, inclusive ser encontrado no exterior.